Tava bom demais pra ser verdade Eu te superando, nem ligando pra sua felicidade Mas, foi só te ver na rua de monjadas com alguém Bateu o desespero e fui fingir refém Procurei outras bocas para me desafogar Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar, amar Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer